O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vai no último, pai. Vai no último... O que você acha? O que você acha? O que você acha? Acalma, acalma. Vem, vem, vem! É por favor, tá bom. Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Calma a bola, calma a bola! Vai! Vai! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.